Agora, olha só o que aconteceu ontem aqui em Blumenau. Um acidente doméstico mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU ontem à tarde em Blumenau. Um menino de apenas sete meses sofreu queimaduras provocadas por água fervente. Vamos aos detalhes agora com a repórter Jamile Cardoso. Esse incidente aconteceu no meio da tarde desta segunda-feira enquanto a mãe preparava o banho da criança, um menino de apenas sete meses de idade. A família mora no bairro Velha Grande, em Blumenau, na rua Rodolfo Frottner. A mãe contou para o Corpo de Bombeiros que colocou a água para ferver para dar um banho no menino por volta das três e meia da tarde. Colocou a água fervida dentro da banheira para, na sequência, colocar a água gelada. Mas nesse meio tempo, no momento de distração, o menino puxou a banheira e a água caiu em cima dele. O garoto teve cerca de 15% do corpo queimado na região do rosto, do tronco e também das coxas. É claro, imediatamente os pais acionaram o Corpo de Bombeiros e o atendimento foi bem rápido. O helicóptero Arcanjo foi até o local e prestou os primeiros socorros. O menino foi estabilizado e medicado e, na sequência, levado, então, de helicóptero até o terreno do antigo estádio do Bec, na região central de Blumenau. Ali já havia uma ambulância do Corpo de Bombeiros aguardando para fazer a transferência desse paciente que foi levado rapidamente ao Hospital Santo Antônio, que é o hospital referência em pediatria, em atendimento para crianças, aqui na região do Vale do Itajaí. Foi um susto, essa criança passa bem e fica, então, alerta, né? Para os demais pais e responsáveis, com criança em casa, qualquer minuto de distração pode ser fatal. Essa família ficou extremamente agradecida pelo atendimento preciso e rápido do Corpo de Bombeiros e do SAMU para salvar essa criança. Voltamos ao estúdio.